O que? Vocês estão esperando eu falar alguma coisa aqui na introdução? É isso? É o que? Comédia? Pra que? Vou falar pra que a introdução aqui. E aí? Vocês vão falar o que? O que eu tenho que falar aqui? Vai ser uma vergonha, véi. Ó, vou começar contando uma história. É o seguinte, ó, o clube de membros tá aqui. Vocês vão ver que o primeiro nome ali, o Eric Dias, parceiro meu de longa data. Longa data. Ele tem um timinho muito bem organizado, a gente brinca de domingo cedo. Só jogo pegado, véi. Só tapa na orelha, véi. Faz uns quatro anos que ele me chama pro time e eu nunca quis jogar pra ele porque eu não gosto de jogo contra, porque eu fico pilhado. E aí dá briga, vocês sabem como funciona, né? Porque ali a gente não engana, né? A gente não engana ali, ali a gente joga de verdade, porque tá pagando. Só que eu não queria jogar pra ele. Só que daí entrou pandemia e tal. Pô, engordei uns cinco quilos. Parei de jogar futebol, obviamente. Perdi ritmo e tal. E voltando da pandemia, ele me chamou pro time dele, né? E eu aceitei. Cara, acho que eu demorou uns três meses pra entrar em forma, pra começar a jogar, pra começar... Sabe o que eu fazia quando eu entrava e, pô, durava dois minutos, tomava drible seco, meu, fora de forma. Sabe o que eu fazia? Eu entrava e falava assim, ó. Muda. Os caras, como os caras... Teve um jogo, o cara chapelou, me chapelou, deu até dó, velho. Fiquei com dó de mim mesmo. E fez o gol. Na hora eu saí e não voltei mais, velho. Paguei dez contos, joguei cinco minutos e não voltei aquele dia. Eu tava mal pra caramba, velho. Mas por quê? Por respeito ao Eric, por respeito ao Guga, que são os donos do time. Por respeito à minha história. Por respeito ao meu caráter. Se eu não tô dando conta de fazer o bagulho, por que eu vou estar enganando? Mamando na teta, velho. Pra que eu vou fazer isso? Você tá escutando, senhor Paulinho? Senhor Roger Guedes, senhor Gil, senhor Cássio. E metade do time, 70% do time. Cês tão mamando, velho. Cês tão enganando. Jô. O Jô faz cinco anos que tá mamando na teta. Tenha caráter de chegar e falar assim, eu não quero mais, velho. Eu não quero. 700 pau por mês. Me desculpe pela história que eu tenho no Corinthians. Me desculpe pelo respeito que eu tenho à torcida. Se vocês não respeitam os seus companheiros de equipe. Se vocês não respeitam a sua história. Se vocês não respeitam o treinador. Se vocês não respeitam o presidente, a direção. O pessoal que corta gramas, merendeiros, roupeiro. Respeita a torcida, os trouxas que vai no YouTube. Da reja. Por causa dessa merda desse futebol que cês tão apresentando aí. Cês tão de sacanagem, velho. E eu tô falando pro Jô. Que é o futebol nome que eu falei. Mas eu tô falando pra todo mundo. Roger Guedes no miaca violenta. Se for pra jogar esse futebol medíocre que o Paulinho tá jogando aí. Rapaz, eu jogo três vezes mais pesando oito quilos, velho. Acima do peso. Tá dando miguel. Tá andando, cara. O Paulinho se for jogar com os velhos. Tem uns velhos que eu brincava lá na Nere. De quarta-feira. Uns velhos tinham uns oitenta anos, cara, velho. Só bola no pé. Se você jogar um metro. Não, um metro. Se você jogar quinze centímetros do lado, o velho não pega. O Paulinho não joga lá, velho. Paulinho não joga lá. Que essa tirissa não joga. Os caras não deixam de jogar. Pelo amor de Deus. Porque tá morto, velho. Parece que tá fazendo cosplay de Resident Evil, velho. Cês tão de sacanagem com a minha cara, velho. Eu sou trouxa. Faz tempo que eu não dava reje com o Corinthians. E outra, antes que muita gente fale, o Vitor Pereira. Eu tô fechado com o Vitor, viu, velho. Eu tô fechado com o Vitor. Porque cês tão acostumados com Samamata, com o Silvinho, que não dava treino. Silvinho não dava treino. Silvinho era amigo da rapaziada. Por isso que quando o do Willi ameaçava mandar embora o Silvinho, os caras não. Silvinho tão fechado porque eles não tinham treino. Era só migué. Da o Vitor Pereira. Eu não tenho fonte. Eu não tenho fonte de nada, velho. Eu não sou nada. Eu só tenho meu canal aqui. Eu trabalho o dia inteiro com o Camelo, velho. Eu venho aqui pra fazer vídeo que eu curto. E a rapaziada dá um feedback. Mas eu não tenho fonte. Eu não tenho ligação. Eu nem quero ter também, velho. Só que tem muita gente que tem ligação e fala que os caras tão rachados com o Vitor, velho. Que o Vitor Pereira tá dando treinamento. Colocaram os caras pra trabalhar. E os caras na mamata não querem, velho. Essa é a verdade. Cê entendeu? Agora vamos fazer uma lista aqui rapidinho, ó. Quem foi pro jogo hoje? Vamos lá. Cássio. Ah, não dá, mas eu não consigo mais defender, velho. Ah, mas não falhou. Mas não dá, não dá. Sabe que o bagulho não vai mais. A bola vai no gol, eu já não sinto mais confiança, velho. É igual o cara lá, o boizão, que tomou chifre. Eu nunca tomei chifre. Mas se eu tomei chifre, eu não sei. Não sei também. Deve ter tomado, velho. Que eu saiba, na minha consciência, eu nunca tomei. Se eu tomei também, vai pra puta que pariu também. Não quero saber disso daí agora também. Só que, rapaziada, sabe quando você toma chifre? E você vai pra mulher ou pro homem também, dependendo, né? Se eu olho e falo assim, não confio mais. É a mesma coisa com o Cássio, velho. Se eu abuso, o cara chutou o Arce. Vai a merda, Arce. Vocês lembram do Arce, velho? O Arce deve estar com uns 90 anos, velho. Com um cara de 130. Tá jogando, ele chutava no meio de campo e ficava com medo da bola entrar. Porque eu não confio mais no Cássio, cara. Não dá, não confio mais. O João Pedro. O João Pedro é um filho da puta. Mas não tem como, cara. O João Pedro. Agora vocês entendem por que o Victor Pereira improvisou o João Vitor e colocou o bambu na zaga? Porque o João Pedro não é jogador, velho. O João Pedro não é jogador. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Quem que colocou esse cara aí, velho? Olha o gol do primeiro gol do Alls Red. O gol dele deu um bico lá. Parece que ia rachão. O João Pedro saiu na frente. Chegou atrás. Fez pena. O cara estava cercado pelo zagueiro, pelo lateral. O João Pedro derrubou o cara na área, velho. E tomou cartão. Você... Mas o que é isso, velho? Isso daí é erro primário, cara. Os caras... O time do Guga que eu jogo. Se o cara for um pênalti desse, o cara é mandado embora. Ainda apanha no vestiário, velho. Os caras batem nele no vestiário, velho. Mano, o cara tem que pagar o campo pro time inteiro. É mandado embora. Ainda apanha no vestiário. Você está de sacanagem com a minha cara um jogador profissional fazer um pênalti desse, velho? Deu o João Vítor, Bíris. O Gil não dá, velho. O Gil puxa um guindaste. O Gil puxa um guindaste. O Paulinho puxa outro. O Fábio Santos puxa outro. O Gil puxa um mapa. O Gil puxa o mapa do Red Dead Redemption, velho. Você está de sacanagem, velho. Aí não dá. Eu não dou conta. Você entendeu? Fábio Santos. Quem que renovou esse Fábio? O cara é veterano, velho. Veterano. O cara é acima do Master. O que é acima do mapa? Morto? Aposentado? Não sei. Não dá mais, rapaziada. Do Queiroz, que é um dos únicos moleques ali também... Ele peidou, ele caga, velho. Não vai mais. Meia boca, velho. Meia boca. Cara, eu estou acostumado com o Ralf. Paulinho no auge. O Rincón, o Vampeta, velho. Quando eu virei corintiano... Eu nasci corintiano. Quando eu descobri o que de fato era o Corinthians, aquele amor de querer assistir todos os jogos, que foi em 1998, a dupla de volante era Rincón e Vampeta, velho. Rincón e Vampeta. Molecada, aquele que é nova no canal, os meninos faixa preta, os caras não conhecem... Mano, não tem como falar o que é Rincón e Vampeta. Vocês não tem noção. Os velhos sabem o que é igual eu. Rincón e Vampeta, cara. Marcelinho, Ricardinho, Edilson e Luizão. 99. O que é isso, velho? Olha isso. Daí você vê outros tirissinhos, filha da mãe, velho. Daí Paul Watson também é uma tirissa, moleque. Que não aguenta correr, velho. Não aguenta correr. Ou tem velho que não aguenta correr e é bom de bola e não aguenta correr. Ou tem uma molecada que dá um migué, mas tem igual o Vitor... Ou do Queiroz. Dá um migué, mas também não desenrola nada. Daí chega um ataque que o Jô... Assim, tá de sacanagem, velho. Faz quanto tempo que o Jô tá no time? Que ele voltou? 2018? Não, foi 2019. 2019, né, rapaziada? Ou faz três anos que ele tá mamando, velho. O que que esse cara fez, velho? Ô, não dá. Daí ele vai lá, faz um golzinho como fez um tempo atrás. Aí não, porque vamos dar uma chance pro Jô. Eu queria muito que desse certo o Jô, velho. Porque eu torço pro Corinthians. Eu queria muito que todos os jogadores dessem certo. Porque eu torço pro Corinthians que o João Pedro fosse um monstro. Fosse um Fagner da vida, um cafu da vida. Mas não é, velho. Eu não posso vir aqui porque eu torço pro Corinthians e me falo... Não, vamos torcer, não dá. Eu não sou trouxa, velho. Na verdade eu sou, mas não tanto também, né? Eu não sou burro. Pra ficar torcendo pra esses caras, velho. Você entendeu? Agora, rapaziada, tem uma rapaziada aqui que era o Vitor Pereira, não mudou. Tá bom. Teve evolução? Na minha opinião, teve. Porque não tinha como. Tava negativo, né? O Silvinho é comédia, velho. O Vitor Pereira tá muito longe do que, de fato, eu espero dele. Isso aí é um fato. Só que, porra, vai mandar o Vitor Pereira em boa, vai trazer quem, velho? Quem que vocês querem que vai treinar com o Dorival Júnior? Oswaldo Oliveira? O Lisca Doido? O Oder Helman? Esses caras que você quer que treine? Você acha que esses caras vão fazer esses tiricentos jogar bola? Ah, me poupa, rapaziada. Vocês moram onde, velho? No mundo da lua, velho? Vocês estão de sacanagem, velho. O objetivo de trazer um cara com renome, campeão no Porto, tudo. Que, diga-se de passagem, tem um histórico maior que o do Abel Ferreira. Que é um monstro que o cara tá fazendo no Palmeiras lá. Só que a diferença é o quê? Que os caras do Palmeiras jogam, velho. Os caras do Corinthians não querem jogar. Só eu que tô enxergando isso. Os caras não querem jogar. Os caras não querem jogar. Há uma diferença do cara não ter qualidade técnica, do cara não querer jogar, velho. Há uma diferença enorme. Você pega o Romero da vida, que eu não gosto do Romero, porque o Romero é ruim, velho. Mas o Romero é esforçado. Eu também sou. Eu sou ruim, mas também sou esforçado. Então põe eu lá, mas vamos voltar pro raciocínio aqui. O Romero era limitado tecnicamente. Mas ele era esforçado. Você entendeu? Agora você pega esses caras hoje, que nem o Paulinho. Paulinho tem bola, velho. Paulinho é bom de bola pra caramba. Mas não corre. Não dá um pique. Não aparece pro jogo. Você vê o Paulinho jogar, ele anda. O Corinthians vai fazer a transição, ele tá andando. O Corinthians toma contra-ataque, ele tá andando. Ele joga andando. Ele tem um limite de velocidade. Ele acha que ali é via, né? 40 por hora. O cara não passa numa velocidade ali. Tem uma velocidade limite, ele não passa. Pra não tomar multa. Que é de sacanagem, velho. Não dá pra você ver um time do Corinthians, o cara ganhar um barão por um milhão por mês, velho. O cara não corre. Igual o Roger Guedes, um pau e meio, o cara não corre, velho. Não dá um pique, só reclama. Você entendeu? Quem que salvou nesse time do Corinthians? O Renato Augusto ou o Renato Augusto? O coitado, velho. O Renato Augusto é um coitado. É o único que tenta alguma coisa. E a jogada do Corinthians é o quê? Bola no Renato Augusto, ele dá o facão pro William. Dá o William, não tem ninguém pra jogar, volta pro lateral. E daí volta. O jogo do Corinthians é esse. Mas eu não culpo o Vitor Pereira. Ainda. Ainda. Eu ainda tô fechado com o cara. Por esses dois motivos. Porque primeiro que eu acho que os caras, os jogadores não querem correr. E segundo porque vai mandar o Vitor embora, vai trazer quem? Quem que vai fazer esses caras jogar, velho? Se o Vitor Pereira, um cara com renome internacional, um cara que foi bem pra caramba no Porto. Um cara respeitado. Se o cara não tá conseguindo, quem vai conseguir, velho? Quem? Você entendeu? Vai entregar a panela, velho. Os caras não querem jogar. Não querem estar nítido. Ah, mas tem altitude e tal. Rapaziada. Esse time... Mano, esse time é horroroso, velho. Desculpa se tem algum simpatizante do Allsherd aí no canal. Me desculpa, velho. Porra, esse time é horroroso, velho. Esse time é horrível. Se esse time pegar a Inter de Limeira aí, que tem o artilheiro do Paulistão, que é o Ronaldo. O Penaldo. A Inter mete uns oito nos caras aqui no Limeirão, velho. A Interror foi um festa. Os caras tremem, velho. A Inter mete uns oito fora os ameaços nesses caras aqui no Limeirão, velho. O Corinthians perdeu desses caras e não deu um chute no gol, velho. A gente deu um chute do Queiroz no começo do jogo só. Uma minhaca violenta. Os caras não querem jogar. A bola chega... Como que é aquele bagulho batata quente? Eu não sei que você não brincava disso aí, mano. Eu jogava a bola na rua, velho. Eu chutava a bola. Foi o futebol, velho. Pipa. Parava os caras na... Mentira, eu só tomava relas. Essa é a verdade. Mas não veio caso isso aí. Acontece o quê? Que eu perdi? Qual que é batata quente? Aquele bagulho que joga, que você não pode ficar, né? É igual a bola. Os caras... Tô, 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 tô. Não, 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 não. Joga lá. Tocássio. Fica aí. Não, não, não. Tô, Fábio Santos. Dá um migué, dá um migué. Dá um migué. Dá um migué. E fica naquele miguezinho violento. Miguezinho filha da puta, velho. Os caras não jogam. Os caras não querem atacar. Os caras não querem fazer gol. Teve uma bola no final do jogo que foi um lançamento. O lateral cortou. Sei lá. O zagueiro dos caras cortou. A bola ia sair pra escanteio. E, pô, uma chance pra não descanteio, né? Pra ter um... Joga no VUCA lá e vê o que acontece. O Roger Guedes não deixou a bola sair. Dominou errado. E o zagueiro antecipou ele e saiu jogando. Você é que eu sou trouxa, velho? Eu sei jogar bola, velho. Eu tenho noção de futebol. Não sou bom. Nunca fui bom pra ser jogador de futebol. Infelizmente, porque eu queria ser jogador. Meu maior sonho era ser jogador de futebol. Mas, graças a Deus, Deus iluminou e eu virei youtuber pra falar de futebol. Pra descer a mamona aqui, velho. Porque eu amo futebol. E eu tenho noção. Eu sei quando o cara tá dando miguel, não. Ou você acha que eu sou trouxa, velho? Os caras não correm, velho. Há uma diferença enorme do cara tá cansado. Do cara não aguentar correr por causa da altitude. Ou sei lá do que também. Não me interessa. E do cara não querer correr. Rapaz, quando deu tempo de vídeo aí? Mano, passou dos 12, 13 minutos. Isso é porque eu não ia falar nada, hein? Eu não ia falar. Eu tô de saco cheio, velho. Eu faz tempo que eu não dava a reje do Corinthians. Mas não tem como, velho. Você perder um time desse. Você tá de sacanagem, velho. Se eu montar o time na rua aqui, eu ganho. E olha que nem tem jeito pra montar time. Tem ninguém nessa rua aqui também. Eu esqueci de alguma coisa? Não. Esqueci. Os caras não querem correr, velho. Não adianta mandar o Vitor embora. Não tem outro. Ninguém vai fazer esses caras correr. O Vitor barrou o Guedes, né? O Vitor barrou o Guedes. Agora tem que barrar a Jô. Tem que mandar embora, velho. Isso aí porque eu não tô nem falando de Luan. Que é 700 pau por meio e vive machucado. Tá morto. Luan tá morto. Me desculpe, Luan. Pô. Você é corintiano e tal. Eu também sou, pai. Me desculpe. Se colocar eu lá... Eu dou sangue, velho. Eu posso não fazer gol. Não faço jogada. Eu acerto o passe, velho. Eu sou bom de passe. Eu dou sangue ali, velho. O Corintiano igual vocês tá de sacanagem, velho. Vai pra torcida, pai. Vem fazer vídeo no YouTube que você ajuda mais do que você ficar enganando aí, velho. Ó, não vou fazer vídeo muito longo porque já tá tarde da noite também. E a mãe tem que trabalhar, velho. Essa é a verdade. Porque eu tenho que honrar com meus compromissos. A partir do momento que eu chegar lá e não conseguir... Trabalho numa escola. Sou secretário de escola. A partir do momento que eu chegar lá e não conseguir mexer, não fazer a matrícula do aluno. Eu peço a conta, velho. Eu vou embora porque eu tenho que ter índole. Eu tenho que ir lá fazer meus serviços bem feitos. Eu tenho que vir aqui fazer um vídeo de qualidade pra rapaziada. Se eu vir aqui começar a gaguejar, eu vou embora, velho. Você entendeu? Se eu não tiver capacidade pra fazer o conteúdo bem feito, eu peço a conta. Fecha o canal. É isso que esses caras deveriam fazer. Os caras não querem jogar? Não gostam do Vitor? Não gostam do Corinthians? Vai embora, velho. Ou eu não quero mais. Eu vou jogar no Palmeiras. Some, velho. Vai embora. Não fique enganando. Tá feio. Tá feio. Forte abraço.